A CIDADE NO BRASIL Ah, foi por isso que você olhou para a explosão É, isso tá parecendo um tipo de laser gigante enviado para nos aniquilar, senhor Oba, mais um! Não! Mais mais do quê? Levadinhos! Lugar de passarinho é na gaiola Ah, agora eu magoei E fiquei tão feliz de ver vocês de novo Capitão Kowalski Rico E o doce recruta Quem é você? Os humanos me conhecem como Dr. Octavius Bright Geneticista famoso Entusiasta do queijo E generoso donatário em campanhas de rádio Mas vocês me conhecem por outro nome bem mais antigo Um nome que talvez esperassem nunca mais ouvir Um fantasma de uma sombra de uma outra vida Eu sou Dave Fiquem calmos Nada de pânico Ainda podemos vencer É melhor amar do que odiar Siga seus sonhos Ame a si mesmo Ame os outros Evite brigas e discussões Não deixe que ninguém decida por você Ignore quem te odeia Ame quem está com você Eva Eu sei Você pode curar sua vida A sua investição Bem-vindos, Capitão Kowalski O pobre menino rico A turma está toda aqui O clima está bombando Será que finalmente nós temos todos? Muito bem, Dave O que você fez com... Recruta Pessoal? Agora você vai ver, Dave É mesmo? Bom, o papo estava ótimo Agora, quem topa um teste em pinguins vivos? Afaste esse raio da morte do Recruta imediatamente Não é um raio da morte, Capitão Ele vai nos transformar em monstros É isso aí E o que vem depois, Dave? Invasão! Ah, horríveis pinguins mutantes Soltos nas ruas de Nova York Você é o monstro! Sim, eu sou o monstro Sempre deixaram isso bem claro Todos os dias Na minha vida inteira Mas agora Vamos ver se eles ainda amam vocês Quando vocês forem os monstros Capitão! Não pode tirar a fofurice do Recruta Ele é o fofo Isso é o lance dele O quê? É tudo que o coitadinho tem Você é super fofo Melhor aumentar a potência Amanda, bala nisso! Prontos? As negociações falharam Rico, o clipe de papel Tire a gente daqui Precisamos do clipe de papel Rapidinho, soltado Cadê o clipe? Recruta! Recruta! Essa não Eu desintegrei Não era pra acontecer isso Seu maníaco Você explodiu ele Que coisa! É por isso que testamos as coisas, gente Vou ter que diminuir a força para os outros Velocidade máxima à frente, senhores Temos que levar os monstros para Manhattan E aí A CIDADE NO BRASIL